A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia realizou entre os dias 24 e 27 de dezembro a interdição de um estabelecimento de bebidas, a apreensão de um carro com som automotivo e ainda 14 encerramentos de festas em residências por irregularidades com perturbação do sossego público. O Secretário de Meio Ambiente dá algumas orientações para os eventos neste final de ano. Então você que pretende finalizar o ano sem nenhum tipo de problema, nós orientamos. Não faça aglomeração, não promova a poluição sonora e você que se sente prejudicado, a nossa Secretaria funciona 24 horas por dia e é responsável por essa fiscalização. Você pode ligar no 3238 7217 ou enviar o vídeo, mensagem através do nosso WhatsApp no 98459 1661. A Secretaria de Meio Ambiente agradece a colaboração de todos.